Hoje a gente vai falar sobre o processo de formação de palavras. Tem dois que são os principais que é a composição e a derivação. A composição é quando a gente vai juntar duas palavras, que tem duas raízes, a gente vai juntar essas duas raízes. Então, normalmente é substantivo com substantivo. Então, por exemplo, mãe pátria. Os três são substantivos. O primeiro é o tipo e o segundo é o que se parece. É um peixe que se parece com espada, por exemplo, no peixe espada. Ou um couve-flor. É um couve que parece com uma flor. Aí também temos com a subordinação, que tem um significado conjunto. É o arco-íris. Esse ferro sozinho não faz sentido. Ele tem que ser estrada de ferro para fazer sentido. Mas, normalmente, a gente tira a preposição. Seria arco da íris. Íris é um nome mitológico, mas a gente fala arco-íris. Seria porco de espinho, mas a gente fala porco de espinho. Aí nós temos também outras formas. O substantivo em adjetivo. Água ardente, obra-prima. Adjetivo com adjetivo. Professor do mundo, uso brasileiro. Um pronome com um substantivo. Nosso Senhor, Sua Excelência. Numeral, onze letras. Segunda-feira. Com um substantivo, né? Achei isso aqui interessante. Aqui, Sesc. É um e-mail. Nós temos com adverbio, né? Mas com substantivo, adjetivo, verbo. Bem-querência, bem-quisto, né? Bem-querer. Então, temos verbo com substantivo, né? Um lança-perfume. Porta-voz. Temos um verbo com verbo. Ou verbo com conjunção e mais verbo, né? Um vai-vem, leve-trás, corre-corre. Verbo é um adverbe, né? Pisa-nancinho, ganha-pouco. E um grupo de palavras ou uma oração inteira pode passar pelo processo da hipotáxia. É como uma palavra. Hipotáxia é a formação. Até, nesse caso, é tipo uma palavra inteira, uma frase inteira, que virou uma palavra. A gente pode ver aqui, né? Um Deus nos acuda. Mas vale um toma que dois te darei. Né? Famoso. Aí, nós temos pela derivação, né? Por exemplo, capilar vem de cabelo, né? E aí, seria o CAB, que é a raiz. E foi esse derivando, né? Então, por exemplo, nós temos livro. Aí, L-I-V-R, né? Nós temos livraria, livrinho, livresco. Pode ser com sufixos, né? Por exemplo, poetastro. Esse é um sufixo. Pode ser com prefixo também. Ah, tá. E nós temos vários prefixos, né? Temos tor, dor, sor, or. Por exemplo, ade, né? Lançada, cintura, poetastro, que a gente vê, né? Silvestre, orfanato, aço, vidraça. Nós temos vários tipos, né? Também temos com prefixo. Ah, cadê o prefixo? Nós temos com bastante coisa, né? Terreno, usaste, barbato. E aí, nós temos vários... Ele fala sufixo para adjetivo, substantivo, para verbo. Quebrantar, pericita, debilitar. Aqui, com o prefixo, né? Quando a gente bota um prefixo. Então, formar, transformação. Prefixo com elementos latinos. Temos ab, de abstrair. Ad, de adicionar. Ante. Ante, sala, que é uma coisa que vem antes da sala. Ambidestro, que é duplo. Bene, que vem de bem, né? Bem dizer, bem fazer esse desejo. Bide, dois, né? Bisneto, biciclo. Cento, diz sem, né? Centuplicar, centopeia. Circo de, arredar na circunferência. Também nós temos os gregos. Infra, inter, intro, intra, ob, per, pluri. E vários, né? Ah, tá. Esses aqui são os gregos. Amphite, amphibine, anti, apó. E aí, tipo, o des e o in, seria o a e o an. Desleal, tem, entre as pessoas, o significado que a moral, né? Ou seja, esse a tem o mesmo sentido do que esse des. O contra tem o mesmo positivo do que esse ante. E aí, gente. Tchau. Tchau. E aí, gente. Tchau.